Neste vídeo, vamos aprender como trabalhar com a metodologia de perguntas e respostas dentro da sala de aula, partindo do modelo da sala de aula invertida. Com essa metodologia, nós podemos subir aí quatro degraus da taxonomia de Bloom. Chegando até o degrau analisar, poderíamos até colocar o degrau do avaliar nessa condição, só que para um jogo ou uma metodologia de perguntas e respostas da forma como está sendo proposta e está sendo apresentada por este vídeo, nós vamos colocar a condição onde o degrau máximo poderá ser alcançado seria o analisar, de acordo com os padrões e os modelos de perguntas e respostas que são sendo colocados. Então, no caso da metodologia de perguntas e respostas, ela tem ali um objetivo muito claro com relação ao estímulo do raciocínio entre os alunos e entre o grupo. Então, você pode aí trabalhar através de perguntas e respostas exatamente para poder verificar qual é o nível de compreensão que esses alunos têm sobre um determinado tópico dentro do conteúdo. Porém, depende de como você monta essas perguntas e respostas, a interferência com relação à aprendizagem ela vai ser bem marcante, justamente porque é um teste que você vai estar elaborando, é de múltipla escolha, seria de múltipla escolha na melhor condição aí para poder fazer uma verificação como uma avaliação diagnóstica mesmo, né? E se você souber planejar bem essa metodologia dentro de sala de aula, ela é muito eficaz com relação ao que os alunos já sabem. Então, na verificação ali dos conhecimentos prévios propostos pela aprendizagem significativa do modelo de Auswell, é uma condição muito importante e uma metodologia bem eficaz com relação a isso. Então, aqui, para essa condição aí, dessa metodologia de perguntas e respostas, proponho três maneiras. Existem várias maneiras. Então, aqui eu estou colocando três maneiras, que seriam as maneiras que você pode obter respostas mais rápido e, a partir delas, pode criar outras maneiras também, né? Dependendo de como você está conduzindo isso daí. Então, nessa primeira maneira, antes da aula, a primeira atividade é o conteúdo disposto ali como uma lição de casa para eles, né? Você pode fazer uma verificação do conteúdo, seja por vídeo, texto, imagem, mapa mental, alguma coisa do tipo. E você, como uma segunda atividade, você pode propor ali uma resposta a um questionário online, e, como uma coisa que você está fazendo aqui, você pode fazer uma abordagem sobre o uso desses elementos, né? Então, a montagem seria aí, através de uma ferramenta tecnológica, como fazer essa montagem. E isso aqui também faz parte do módulo 7, que é o módulo de avaliação, né? Para que serve a avaliação? Então, mais ali nos outros módulos, que seriam os módulos referentes à parte de ferramentas tecnológicas, que é o módulo 6 do curso, e o módulo 7, que é o módulo de avaliação, como montar essas avaliações. Então, após montagem dessa avaliação, essa verificação, que é feita também ali pelo aluno fora da aula, né? Fora de sala de aula, o professor, ele propõe o quê? Logo no início, algumas questões referentes ao conteúdo que ele propôs. Ele pode se basear exatamente pela segunda atividade ali, que seriam as questões elaboradas online. E essas perguntas e respostas, o professor pode fazer de que maneira? Ele pode estar criando ali alguns grupos, duplas, trios, quádruplas, e em cima dessas equipes, o professor vai estar fazendo esses questionamentos. De maneira com que essa resposta que os alunos podem, que vão estar colocando, né? Ele pode ali fazer um compartilhamento de todo esse conteúdo, e até gerar ali um mapa mental, com relação ao conteúdo. É importante frisar o seguinte, que toda condição estabelecida através da metodologia, sempre tem ali uma conclusão com relação ao conteúdo que está sendo trabalhado. E em cima dessa conclusão, é que o professor, ele pode direcionar ali o próximo tópico, o próximo conteúdo. E claro, nessa abordagem, é importante sempre ter aquele feedback com relação às questões que os alunos responderam, e também poder observar como é feito, como é conduzido isso daí. O professor pode até atribuir aqui uma pontuação, trabalhar como se fosse uma avaliação somativa. Mas perguntas e respostas trabalham muito bem como uma avaliação formativa. Então, poderia ser feito ali um primeiro caso de perguntas e respostas como uma formativa, e depois um outro caso, valendo alguma pontuação, como sendo uma avaliação somativa. Isso está no módulo 7, módulo de avaliação. Uma segunda maneira para poder fazer o uso da metodologia de perguntas e respostas, é, após o conteúdo ser disponibilizado ali na primeira atividade, fora da aula, o aluno faz ali uma postagem através de um conteúdo que foi estabelecido na primeira atividade. Ele faz uma postagem no Instagram, por exemplo, com relação àquele conteúdo. Então, ele monta ali alguma relação, faz alguma pergunta com relação àquilo que foi proposto, faz um compartilhamento com o professor e também com os colegas. Isso daí quer dizer que todo mundo vai criar ali uma rede colaborativa e cooperativa de aprendizagem, onde o professor, através dessas postagens que foram realizadas pelos alunos, ele pode, logo no início da aula, fazer o quê? Fazer uma primeira avaliação através de perguntas e respostas. E, claro, da mesma forma que foi feita na primeira maneira, isso aqui é extremamente importante e o professor saber como planejar isso. Se vai ser em dupla, se vai ser em trio, se vai ser individual ou não. O importante é saber como conduzir isso daí. E, claro, o professor vai ter condições de poder ver como vai ser feita essa abordagem. Lembrando que, fazendo abordagem individual, vai poder fazer uma primeira verificação com relação ao que o aluno individualmente está aprendendo. E depois, claro, ele pode fazer uma junção ali entre os alunos, aqueles que tiveram o maior destaque, com aqueles que não tiveram esse destaque tão acentuado, onde pode haver a troca de informações com uma outra metodologia. Durante a aula, ocorre a mesma condição que ocorre na primeira maneira. Perguntas e respostas, um compartilhamento do conteúdo e das respostas e das resoluções que foram apresentadas, e também a construção do mapa mental. No final, sempre no final, é muito importante executar a conclusão com relação ao que foi visto e também a condição de feedback com relação aos alunos. Que é o que eu tinha já dito anteriormente com relação a valer nota ou não, valer pontuação ou não. Isso aqui fica a critério do professor, como vai ser conduzido essa metodologia. Com relação ao feedback, ele é muito importante justamente para o aluno poder saber o que ele vai ter que fazer para poder melhorar, qual o caminho que ele vai ter que seguir. E até o professor poder indicar isso daí. E também ali, pode até encaixar uma autoavaliação aqui para o aluno. Módulo 7 fala muito sobre isso daí. Como fazer uma autoavaliação, para o aluno poder mostrar, apresentar o que é importante. E ainda ele não conseguiu alcançar. A terceira maneira para poder se utilizar aí da metodologia de perguntas e respostas, o conteúdo é disponibilizado antes da aula, através das formas como nós já vimos. Uma segunda atividade é feita, que seria aquela atividade com relação ao uso de algum formulário ou algum questionário online em que o aluno possa responder. E a partir daí, o professor direciona as perguntas e respostas de que maneira? Ele pode ali fazer aquela mescla dos alunos que tiveram um bom desempenho no questionário que foi feito online com aqueles alunos que não tiveram um bom desempenho ou com aqueles alunos que não concluíram a segunda atividade. E a partir daí, é feito tudo o que já foi feito nas outras maneiras. As perguntas e respostas entre eles, o compartilhamento dessas informações e a construção de um mapa mental. É muito importante também trabalhar com mapa mental para essas condições. Finalizando a aula, sempre fazer a conclusão com relação ao que foi trabalhado, com relação ao feedback que o aluno espera receber do professor. Isso aí é um diferencial muito grande, que eu já observo há anos. Essa coisa do feedback, essa coisa do final da aula, você poder perguntar para os alunos o que ainda precisa ser abordado. É extremamente importante. Vocês vão perceber quando vocês começarem a aplicar essa condição, onde vocês vão perceber que o aluno mostra exatamente quais são os problemas que ele tem e ele se sente seguro ao ouvir do professor exatamente isso. Ele sabe que o professor vai fazer uma correção na rota com relação ao ensino e aprendizagem. Aqui eu só vou fazer uma pequena apresentação, simples, porque depois tem ali no módulo de ferramentas tecnológicas, abordando o uso do Plickers, que é um aplicativo de montagem de quiz, onde você pode utilizá-lo de maneira a fazer o jogo de perguntas e respostas. E ele sendo uma ferramenta ali em que você, só o professor, precisa fazer o uso do celular e os alunos utilizam essas placas aí que tem os QR codes. Cada aluno é marcado ali no próprio servidor do Plickers com relação a isso. Então, cada aluno vai receber uma placa. Observe que essa placa, todas as placas são diferentes, não são placas iguais. Em cada posição ela tem as alternativas de resposta que o aluno vai fazer à escolha e o professor vai, com o celular, fazer a leitura de todas elas através do aplicativo. Então, os alunos, eles fazem a escolha aí da resposta correta, que eles julgam ser correta. O professor, através do celular, ele faz a leitura de todas essas placas e pode fazer ali um levantamento com relação aos acertos e erros da turma. Então, isso está no módulo 7, onde nós falamos... Módulo 7 não, desculpa, está no módulo 6, que é exatamente o módulo de ferramentas tecnológicas, onde o Plickers é uma das ferramentas que nós colocamos aí como sendo muito boas para poder ser utilizada. No caso da montagem para essas perguntas, o ideal é você fazer um bom planejamento com relação a isso. Justamente por quê? É para você poder fazer essa verificação com relação ao que o aluno sabe e de maneira muito rápida. Então, é uma avaliação muito rápida. Mas não quer dizer que, por ser uma avaliação, ela tenha que valer nota. É exatamente a ideia da avaliação formativa, que, na minha opinião, eu vejo como sendo fundamental hoje para uma sala de aula. Por quê? Eu já venho utilizando a ideia da avaliação formativa já há cerca de 20 anos. E eu percebi que, a partir do momento onde eu comecei a trabalhar com a avaliação formativa, o índice de absorção e retenção que os alunos têm é muito grande. E vocês vão perceber ao aplicar esse tipo de avaliação. Voltando aqui, falando sobre o uso das perguntas e respostas, como eles têm uma tendência muito grande em esquecer um determinado conteúdo, os testes que você propõe nesses jogos de perguntas e respostas, eles podem ajudar a garantir que a informação que ele está recebendo naquele momento, ela vai ser aprofundada, aprofundada não, ela vai poder ter uma codificação mais aprofundada, onde o aluno vai ter uma retenção maior. Claro, ele vai ter que trabalhar em cima para isso daí não cair no esquecimento. Então, nada de ficar colocando pegadinha em questão, quebra-cabeça, isso daí não vai funcionar. Faça uma coisa que seja produtiva para o aprendizado. Então, pegadinha, colocar ali uma pergunta enigmática, não vai rolar, não adianta que isso daí não serve. Procura fazer questões simples, é justamente para poder verificar o quê? Verificar qual o nível de retenção que eles estão tendo com relação àquele conteúdo. Porque se eles trabalharam algo anteriormente, eles estão trabalhando os dois níveis mais baixos da taxonomia, que é o lembrar e compreender. Se você for querer fazer alguma coisa mais bem elaborada, logo de início, isso daí vai fazer com que, até o seu próprio planejamento de aula, seja comprometido. Procura questões ali que sejam desafiadoras para os alunos, porém, não que sejam difíceis, mas desafiadoras, onde eles podem buscar formas e maneiras para poder se aprofundar nesse conteúdo. E não esquecer do feedback. Ele é essencial. Fazer uma revisão ali de forma crítica pode dar uma ideia com relação ao que você vai ter que propor para aquele aluno, ele se aprofundar. Então, você como professor, vai ter uma visão sobre essas habilidades que ele precisa ter e uma chance para os alunos poder também dominar esse conteúdo. Então, um feedback é essencial. Ele vai aumentar bastante os efeitos positivos na aprendizagem e vai reduzir bastante também os efeitos negativos com relação a isso.